Veja, nesta edição será realizada a primeira consulta prévia do Brasil a uma comunidade tradicional. Aprovados em concursos públicos no Pará reivindicam suas vagas. A Nanideua realiza Congresso Municipal de Meio Ambiente. As alterações no trânsito de Belém. O Conselho Nacional de Saúde estabelece princípios éticos para testes com seres humanos. Educação infantil ajuda crianças a se prepararem para ensino fundamental, como garantir segurança financeira na hora da aposentadoria. E um bate-papo especial com a cantora Iva Rotti. Hoje é sexta-feira, 28 de junho, Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa com uma notícia histórica. A primeira consulta prévia do Brasil a uma comunidade tradicional, de acordo com o que rege a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, foi decretada pelo governo do Pará. A comunidade quilombola de Cachoeira Porteira, no município de Oriximiná, opinará sobre a execução de um plano de desenvolvimento. De acordo com o decreto estadual, caberá ao Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, o IDESP, a executar a consulta. A medida é considerada um marco por ser a primeira consulta a uma comunidade tradicional que obedece a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. A comunidade quilombola de Cachoeira Porteira já foi alvo de um estudo coordenado pelo IDESP, com a participação da SEMA e do ITERPA. Esse estudo foi resultado de uma situação aparentemente conflitiva, ou conflituosa, que se daria ali nessa área em Oriximiná. Havia uma comunidade remanescente de quilombo, com uma ocupação já histórica, secular, que já havia, inclusive, requerido ao Estado o seu direito de ter sua terra titulada e, ao mesmo tempo, uma demanda da FUNAI de que aquela área fosse transformada em território indígena. Uma intervenção do Ministério Público Federal, aliás, da Procuradoria da República de Santarém, chamou o Estado, a FUNAI e a própria comunidade para que se chegasse a um entendimento. Para a coordenação das Associações de Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará, a consulta sobre um projeto que afetará diretamente a vida da comunidade é uma conquista histórica. A Malungo, junto com a CONAC, a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas também no Pará, mandou um documento para o Itamaraty. O Itamaraty respondeu e marcou um primeiro encontro com as lideranças quilombolas, indígenas, e discutiu essa questão da consulta prévia. Então, nessa discussão, a gente também destacou a importância da consulta prévia para as comunidades quilombolas, não só para as comunidades tradicionais, mas também para a comunidade quilombola, ribeirinha, indígena. Por quê? Porque muitas das vezes o governo, eles iam atropelando essas comunidades, fazendo grandes construções sem formar a população que seria prejudicada. Então, dessa forma, a gente acredita que a gente vai poder contribuir e conseguir tirar alguns proveitos para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. A Convenção 69 é um tratado ratificado pelo Brasil em 2002. Em 2003, se tornou parte do Ordenamento Jurídico Nacional. A norma deveria ser obedecida por todos os governos federal ou estaduais, antes da aplicação de políticas que afetem as terras e o modo de vida de comunidades tradicionais. O processo da consulta deve ser construído em conjunto com a comunidade afetada, que define as formas dos debates. Primeiro, do ponto de vista da comunidade, é ela poder se apropriar, sabe, da forma como o Estado, a sociedade e os parceiros pretendem interferir na sua vida. A minha noção de melhoria de qualidade de vida, de implantação de um projeto de produção, ela pode ser a mais bem intencionada e sincera possível. Agora, se eu vou impor isto sem que a comunidade tenha tido a possibilidade de compreender, discutir e dar como sugestão a sua experiência e o seu conhecimento, possivelmente isso vai ser um desastre. Caixoeira Porteira opinará sobre o plano de utilização e de desenvolvimento econômico, ambiental e sustentável. E a consulta terá caráter vinculante, ou seja, caso não haja o consentimento da comunidade, o plano não poderá ser executado. Nós precisamos entender a relação deles com a floresta e eles precisam compreender o que é que a gente pode propor de maneira positiva. Isso eu digo que, para a comunidade, é uma experiência de parceria realmente, uma parceria leal, decente, onde o Estado também tem que ter honestidade nos momentos corretos, de dizer, não, isto eu não posso, isto não é viável, isto... E a gente consegue ser parceiro com transparência. Então, a nossa preocupação é com isso. Até que ponto os quilombolas vão poder contribuir? Até no então, a gente não sabe até que ponto, mas a gente tem essa preocupação e a gente quer dialogar com os governos para poder, de alguma forma, estar contribuindo para que venha também beneficiar a população quilombola. E o quilombo Cachoeira Porteira é vizinho a uma terra indígena e está sobreposto à Floresta do Trombetas, que é uma unidade de convenção estadual. A consulta prévia será acompanhada pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal, Secretaria de Meio Ambiente, Defensoria Pública, FUNAI e pela Comissão Estadual de Políticas para as Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará. Vamos falar agora sobre as paralisações. Servidores do pronto-socorro municipal da Travessa, 14 de março, em Belém, paralisaram as atividades hoje para protestarem contra as condições de trabalho no hospital. Segundo eles, falta estrutura e materiais básicos para os atendimentos. A mobilização é realizada em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará e o Sindicato dos Servidores de Saúde do município de Belém. Na próxima segunda-feira, também haverá um dia de paralisação dos servidores do SAMU e dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Ontem à noite, os servidores do pronto-socorro do Guamá fizeram uma reunião preparatória para uma Assembleia Geral da categoria no dia 4 de julho. As paralisações deverão abranger todas as categorias, incluindo médicos e enfermeiros. E ainda falando das paralisações, cerca de 9 mil pessoas aprovadas em concursos públicos no Pará aguardam serem chamadas para o cargo para reivindicar o direito de ocupar a vaga. Deise está desempregada. Há um ano passou em concurso para atuar como professora em Belém, mas nunca foi chamada. Nós nos dedicamos, pagamos por isso, a maioria pagamos cursinho, como eu, pagando cursinho caro, sem ter condições de pagar, mas fazendo até empréstimo para fazer esses cursinhos, para conseguir essa vaga tão sonhada que há muito tempo, há mais de 10 anos, que não tinha um concurso dentro da Secretaria da SEMEC. E quando saiu o edital, a gente se dedicou mesmo, pagando caro por isso. E quando sai a nossa aprovação, a gente ainda tem que vir para a rua, brigar por esse direito que é nosso, de nomeação. Ela se uniu aos milhares de aprovados em concursos do Pará, que ainda não ocuparam seus cargos. O protesto tomou as ruas de Belém. Essa é a manifestação dos aprovados em concursos públicos. Nesse protesto de hoje, encontramos representantes que foram aprovados em pelo menos sete órgãos públicos do Pará. Mas a realidade, de acordo com a Associação dos Concursados do Estado do Pará, é que pelo menos 9 mil pessoas aguardam serem chamadas em concursos públicos no Estado. Na verdade, o que a gente tem feito é o que a população toda está fazendo. A população do Brasil inteiro, e aliás, do mundo todo, a gente tem visto isso na Grécia, na Síria, na França, na Espanha, na Inglaterra, as pessoas gritando pelos seus direitos, enquanto os governos se preocupam apenas em governar da forma como eles acham melhor. Nós temos direitos e nós vemos as ruas porque nós sabemos que é nas ruas que hoje está sendo decidido o futuro do Brasil. De acordo com a Constituição de 88, é exigido para exercer um cargo no serviço público, a aprovação em um concurso. Desde 2010, fisioterapeutas aprovados no concurso da CESPA também esperam a convocação. Nós estamos aqui em busca do nosso direito de ser nomeado, tá? Nós queremos que o governador do Estado reconheça os nossos direitos e nomeie todos os profissionais que fizeram parte desse concurso. Fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, todos os profissionais, porque isso daí é direito e a população necessita de nossos serviços. E vai ser muito bom. E o Ministério Público Federal recebeu denúncia da Sociedade Paranense de Defesa de Direitos Humanos sobre abusos policiais cometidos durante a manifestação pela redução das tarifas de transporte público em frente à Prefeitura de Belém na última segunda-feira, 24 de junho. A repórter Karolina Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. A ação policial teria começado, segundo as denúncias, após a entrega das reivindicações dos manifestantes à Prefeitura de Belém. De acordo com o texto das denúncias, houve repressão desnecessária, desrespeitosa e truculenta contra os manifestantes e até mesmo contra transeuntes, que não representavam nenhum risco à ordem pública. O Ministério Público Federal vai analisar as denúncias através de um procedimento investigatório na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Karolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Termina hoje o prazo final para obter descontos do IPVA para os proprietários de carros com placas com final entre 77 e 97. A data do licenciamento destes veículos no Detran será dia 30 de agosto. O pagamento integral do IPVA, dois meses antes do prazo final do licenciamento, para veículos que não têm multas de trânsito, garante o benefício do IPVA cidadão. Os descontos são de 15% para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% nas demais situações. O proprietário de veículo tem também a opção de antecipar o pagamento em três parcelas sem desconto no site www.cefa.pa.gov.br. É possível consultar datas, valores e optar pelo pagamento integral ou parcelado, além de emitir o documento de arrecadação estadual. O município de Ananindeua realizou o 4º Congresso Municipal de Meio Ambiente. A iniciativa debateu quatro eixos prioritários para a cidade. A Conferência Municipal do Meio Ambiente aconteceu durante os dias 26 e 27 deste mês no Centro de Cultura e Formação Cristã e reuniu secretarias municipais, cooperativas e moradores de Ananindeua. Nesta quarta conferência, ela vem tratar exatamente os resíduos sólidos e como subtema Ananindeua sem lixão. Como foco principal é a preocupação com o cumprimento do TAC, assinado pelo prefeito municipal junto com os prefeitos da região metropolitana, no sentido do término do Aterro Sanitário do Ourá. É a preocupação o prefeito assumir esse compromisso e todos nós estamos trabalhando junto com a sociedade em prol equacionável de forma melhor possível esse problema. As discussões desta Conferência Municipal de Meio Ambiente abrange 20 propostas que deverão ser aprovadas na Conferência Estadual, que acontecerá em agosto e também na Conferência Nacional. São abordados quatro eixos principais. Sendo desses a educação ambiental, redução dos impactos ambientais, a questão do trabalho, emprego e renda que vem diretamente voltado para a preocupação dos catadores que ali estão sob o lixão e ainda trabalhamos a produção de consumo sustentável, que a gente fez questão de tratar em cada eixo esses assuntos. A quarta Conferência Municipal de Meio Ambiente traz como tema resíduos sólidos ananindeua sem lixão e busca esclarecer também dúvidas das pessoas que trabalham no lixão do Ourá. A grande preocupação de alguns catadores tem sido se preocupar com cooperativas que figuram entre aspas cooperativas mas tem uma diretoria que às vezes quer dominar um grupo e não é aquela questão de representar os seus cooperados. Então isso foi tratado aqui, tem proposta sendo aprovada nesse sentido, mas aquele cidadão que tiver o individual trabalhando como autônomo, nós também nos preocupamos com ele. De alguma forma ele vai ter seu direito garantido. Para quem trabalha com educação ambiental e mora na região metropolitana, tirar dúvidas e elaborar propostas que melhorem o meio ambiente é um momento importante. É importante que se tenha uma conferência dessa porque é onde você traz todos os segmentos da sociedade para discutir e tirar direções onde você também vai exigir do poder público, onde você também vai poder compreender o teu poder de cidadania, de poder estar opinando, construindo e realizando. Às vezes a gente espera muito do gestor político que a gente elegeu, mas a gente sabe que o cidadão é o que tem o maior poder nessa esfera. O cidadão, na verdade, ele é, como pessoa, ele é o maior poluidor. Então quando a gente perceber, repensar essas coisas, como é que eu estou tomando banho, como é que eu estou escovando os estudantes, como é que eu estou cuidando do meu lixo, será que eu posso estar questionando a questão do lixão do aurá se eu não estou tomando nenhuma providência para que isso mude? Pesquisa do Diese mostra que o custo dos transportes para os balneários paraenses mais procurados neste período está mais caro. Segundo o estudo, o verão de 2013 terá aumentos quase generalizados nos transportes aéreo, rodoviário e marítimo em relação ao mesmo período do ano passado. A exceção foi o transporte rodoviário interestadual que não fará reajuste nas tarifas. Nos últimos 12 meses, as passagens aéreas tiveram reajuste de 7% em relação às passagens de ônibus intermunicipal. Está 16,37% mais cara em relação ao mês de julho do ano passado. As passagens de barco tiveram reajuste que chegam a 19% e a passagem para o mosqueiro também vão iniciar julho com reajuste de 10% em relação a 2012. E você acompanha ainda nesta edição as alterações no trânsito de Belém. O Conselho Nacional de Saúde estabelece princípios éticos para testes com seres humanos. Educação infantil ajuda crianças a se prepararem para ensino fundamental e como garantir segurança financeira na hora da aposentadoria. E um bate-papo especial com a cantora Iva Rote. Não saia daí! E vamos falar agora nas mudanças que aconteceram esta semana no trânsito de Belém. Segundo a Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, a AMUB, elas vão melhorar a circulação dos veículos e a segurança de condutores e pedestres. Confira no mapa. A Rua Bernal do Couto passa a ter sentido único da Avenida Generalíssimo Deodoro até Alcinto Cacela. Todo o fluxo de veículos deve ser direcionado para a Avenida Pedro Miranda. Atravessa 14 de março, também passa a ter sentido único no trecho entre a Rua dos Mundurucus e a Avenida Gentil Bittencourt. O tráfego deve ir em direção à Avenida Magalhães Barata. Já na Rua dos Tupinambás, o trânsito passará a ter sentido duplo entre a Avenida Conselheiro Furtado e a Rua dos Tamóios ainda esta semana. E o Tribunal de Justiça do Pará levará o Juizado Especial Itinerante para os principais balneares do Pará durante as férias escolares. O projeto Verão com Justiça percorrerá em regime de rodízio às localidades de Euteiro, Mosqueiro, Marudá e Salinas, no mês de julho. Juízes e servidores atuarão nos ônibus dos juizados e contarão com suporte da Secretaria de Informática e da Coordenadoria Militar do TJ do Pará. O trabalho terá apoio do Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil e Militar e Prefeituras Municipais. Muitos medicamentos, tratamentos e intervenções cirúrgicas que hoje salvam ou melhoram a vida de muita gente são, em boa parte, frutos de experiências e testes com seres humanos. No dia 13 de junho, uma nova resolução foi aprovada e melhora a ética nestes testes. O Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, através da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, estabelece os princípios éticos que regem as pesquisas envolvendo cidadãos e que são importantes para o tratamento de muitas doenças. Nós, especificamente aqui do Instituto Evandro Chagas, ela tem a sua missão justamente que envolve os agentes bacterianos, virais e parasitários e, principalmente, uma das atividades importantes que tem essa instituição é a vigilância em saúde, que envolve basicamente as doenças de notificação compulsória. No dia 13 de junho deste ano, foi aprovada a resolução 466 que visa atualizar as diretrizes e regras para pesquisas com seres humanos. E essas pesquisas envolvem todas as áreas do conhecimento que lidam com os seres humanos. As ciências sociais, as ciências humanas, as ciências biológicas, as ciências biomédicas e todas elas. No primeiro semestre do mês de junho, o Instituto Evandro Chagas promoveu um fórum para discutir a importância da ética nessas pesquisas. Foi um fórum extremamente importante porque contou com a participação de um representante da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, além de representantes de outras instituições que têm missões semelhantes ao Instituto Evandro Chagas, como principalmente que lidam com vigilância em saúde. De acordo com o relatório divulgado pelo Conselho Indigenista Missionário, a violência contra os povos indígenas aumentou entre 2011 e 2012. O número de índios assassinados no país passou de 51 para 60 e mais da metade dos casos foram registrados no Mato Grosso do Sul, principal foco de conflitos fundiários envolvendo produtores rurais e grupos indígenas em todo o Brasil. O relatório aponta um crescimento generalizado das diferentes formas de violência que vão desde ameaças de morte à falta de assistência em saúde e educação. Os casos classificados no relatório como violência contra o patrimônio que envolve invasões e exploração irregular de terras indígenas passaram de 99 para 125, o que representa um aumento de 26%. A educação infantil não faz parte do ensino formal obrigatório, mas a maioria dos pais tem consciência da importância de inserir a escolarização na vida das crianças o quanto antes. Quem pensa que o primeiro contato delas com a escola serve apenas para brincar, se engana. As atividades são planejadas e as preparam para o ensino fundamental. Para antecipar o ingresso no ensino fundamental, o Ministério da Educação instituiu o ensino fundamental de 9 anos. A série conhecida como alfabetização, que pela lei de diretrizes e bases da educação se enquadrava como facultativa, passou a ser obrigatória. A criança que ingressava na primeira série do ensino fundamental aos 7 anos, agora inicia a educação formal obrigatória aos 6, medida que para esta pedagoga constata a relevância da educação infantil no percurso de formação dos pequenos. A partir de agora o governo recebe essas crianças com 6 anos, já no primeiro ano do ensino fundamental. Então a antiga alfabetização tornou-se agora o primeiro ano do ensino fundamental, tornando-se obrigatório para o governo. Então o governo já percebeu sim que a educação infantil é importante para esse processo de formação, para a base da criança. Então começa aí, através também do governo, a importância da base fundamental da educação infantil para esse processo de alfabetização. As séries da educação infantil, que vão do maternal ao Jardim 2, são oferecidas em escolas particulares. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém mantém creches que utilizam metodologia educacional parecida. Disciplinas como linguagem, matemática, artes, ciências naturais e sociedade são traduzidas para os alunos. A arte é uma das principais ferramentas no aprendizado. A arte, em primeiro lugar, ela deve estar inserida do maternal até a MBA. Quem dera que todos pudessem participar da arte. Mas na criança, fundamentalmente, na educação infantil, a arte vem despertar a ludicidade, a criatividade, desinibe, mas assim, a arte, ela deve respeitar, principalmente na educação infantil, o espaço, o limite dessa criança. Teatro, dança, música e artes visuais são linguagens utilizadas pelos educadores. Primeiramente, os profissionais devem ser gabaritados para isso. Não é qualquer curioso na arte que deve trabalhar diretamente com a criança. Não. Nós temos que passar por uma faculdade, com certeza, uma especialização, porque é muito preocupante. Diferente do que as pessoas pensam, a educação infantil não é somente para brincar. Então, temos objetivos a seguir com as nossas crianças, a alcançar com as nossas crianças. E através do Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, que norteia todo o trabalho, todo o planejamento da educação infantil. Trabalhamos matemática, português, natureza e sociedade, na educação física, psicomotricidade também é trabalhada. Então, temos objetivos a alcançar com esses pequenininhos. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi eleito ontem o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Ele vai ocupar a cadeira de número 36, vaga desde a morte de João Escantimburgo, em março passado. A votação foi realizada na sede da ABL. Fernando Henrique foi escolhido com 34 votos, dos 39 válidos. A votação foi conduzida pela escritora Ana Maria Machado, presidente da Academia, e teve quatro votos em branco e uma abstenção. Você já parou para pensar no que vai fazer quando se aposentar? Muitas pessoas pensam em montar seu próprio negócio, viajar e aproveitar a aposentadoria. Sonhos que precisam ser planejados e que muitas vezes não são possíveis somente com o dinheiro da Previdência Social. Você pensa em fazer o que quando se aposentar? Bom, eu sou estudante agora, acho que aposentar, espero trabalhar, ter um dinheirinho e viajar também um pouco. Depois, não estar aposentado, até um pouco antes. E você, Felipe, pensa em fazer o que quando se aposentar? Bom, quando me aposentar, eu espero aproveitar a vida ao máximo. Seu Edilson, o senhor vai se aposentar daqui com cinco anos. O que o senhor pretende fazer depois que isso acontecer? Olha, eu, na minha vontade, eu gostaria de me divertir, né? De me divertir, de poder descansar um pouco. São anos trabalhando. E no final das contas, tudo o que as pessoas querem é aproveitar a aposentadoria. Mas isso é possível? Quando a gente se aposenta, os nossos rendimentos, eles caem, né? Eles diminuem, ele não é o mesmo valor de quando a gente está trabalhando. Então, o que vai determinar, para que eu comece a guardar parte dos meus ganhos, direcionado à minha aposentadoria, é o meu padrão de vida. É saber qual é o meu tipo de padrão de vida que eu tenho hoje. E também visualizá-lo para o futuro. Como é que eu vou manter? A partir do momento que eu direciono para o futuro, eu vou poder guardar parte dos meus ganhos de acordo com esse padrão de vida. Algumas pessoas até poupam dinheiro, que muitas vezes é utilizado para outros fins, como férias, por exemplo. Eu aconselharia que a pessoa pudesse, além de guardar parte dos seus ganhos em direção ao objetivo, que ela possa também fazer uma previdência privada. Essa previdência privada vai ajudá-la para que ela possa ter um dinheiro guardado, direcionado para a sua aposentadoria. Para muitas pessoas, falta pouco tempo para a tão sonhada aposentadoria. Mas fica a dúvida com relação à renda. Dá para realizar os sonhos? A gente só se aposenta com 65 anos. Com 65 anos, aparece aquela chuva, aqueles problemas, e praticamente a aposentadoria só dá para a gente gastar em remédio. Quem está começando no mercado de trabalho, já pensa no futuro. Eu penso em ter uma poupança para o futuro, quando estiver mais velho, ter como gastar sem trabalhar tanto. Eu tenho a conta poupança, que eu já estou economizando já faz uns 3 anos. Uma solução para quem quer garantir um dinheiro a mais depois que se aposentar, é a previdência privada. A previdência privada, ela serve como complementação do que você já vai ganhar na sua aposentadoria. Então, assim, tem valores, dependendo do tipo de instituição financeira, que vai de R$ 50,00 poupando por mês até R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 400,00. Então, depende de você, depende de quanto você pode tirar do seu salário mensal para que você possa direcionar para a sua previdência. Muitas pessoas pensam em viver mais 20 ou 25 anos após se aposentar. Mas para viver esse período longe do estresse e sem preocupação, é necessário planejar. Nós estamos com uma expectativa de vida de até 74 anos. A gente pensa assim, ah, eu vou começar a poupar só daqui quando eu estiver com 50 anos. Não, o tempo ele passa muito rápido. E também vale seguir outras dicas. A primeira dica é, se eu tenho 30 anos, eu vou começar a poupar 10% dos meus ganhos. Se eu já estou lá naquela faixa etária, chegando a 50 anos, eu vou começar a poupar 30% dos meus ganhos. Tudo isso direcionado para a minha aposentadoria. Lembrando que eu tenho que saber qual é o padrão de vida que eu quero ter na minha aposentadoria. Então, a melhor dica é eu começar desde já. Fazer com que o meu dinheiro comece a trabalhar por si só a partir desse momento. E pode ter na certeza que a gente não demora não para que se passe 20, 30 anos. Passa muito rápido. Neste domingo, haverá interrupção no fornecimento de água das 9 da manhã até as 8 horas da noite em diversos bairros de Belém. Os bairros de Marambaia, Castanheira, Cidade Nova, Atalaia, Guanabara, Guamá, Cremação, Condor, Jurunas, Canudos, São Brás, Terra Firme, Fátima, Pedreira, Telégrafo, Barreiro, Valdecans e Guajará serão afetados. A informação foi dada pela Companhia de Saneamento do Pará. O desligamento ocorrerá para o desvio da adutora localizada embaixo do Pilar do Elevado do Entroncamento, nas obras do BRT. A cantora Iva Rote é a nossa convidada de hoje. Ela está com a repórter Patrícia Nascimento para falar sobre a carreira, seus projetos e o espetáculo que apresentou no Sesc Boulevard em Belém. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. São, na verdade, 15 anos de trabalho autoral da cantora paraense Iva Rote, que está aqui conosco e fez um show ontem que faz parte do novo projeto, não é isso, Iva? Exatamente. A gente pode começar falando desse novo projeto, que é o projeto Dançará? Sim, claro. Como é o prazer. Quero agradecer à TV Nazaré pelo convite, da gente poder falar de um projeto que está bem no inicinho. A gente teve a felicíssima notícia de que o projeto foi aprovado para captação pela Lei Semear. Então a gente está nessa etapa e o show de ontem no Sesc Boulevard, de ontem, foi ontem no dia 27, no dia 20 também, que a gente fez essa pequena temporada lá, já foi justamente para dar início a esse novo projeto, que pela primeira vez será um documentário. O documentário vai ser um registro da pesquisa que a gente vai fazer sobre a influência da música do Caribe na música do Pará. Então vamos entrevistar muitas pessoas, mestre Vieira, Pinduca, todos estão cotados para serem entrevistados, para a gente entender um pouquinho, porque Dançará é um termo que no paraense mais arcaico, na verdade os antigos no interior usam muito, para chamar o tempo e o lugar de festa. Então, ou seja, no Pará não se concebe festa sem dança e consequentemente sem música. Então é essa música, até mesmo o gênero instrumental genuinamente paraense, que é a guitarrada, é para dançar. Então a ideia desse projeto é justamente trilhar muitos desses caminhos, de como é que de certa forma a música do Caribe influenciou a música paraense, quer seja em especial, claro, na Lambada, mas também no Carimbó, também no Brega, e como é que isso veio se tornando o que é hoje a música paraense. E o documentário é um passo de pesquisa, digamos assim, para a produção desse CD? Exatamente, o documentário é o registro audiovisual dirigido pela Ana Cláudia Bastos, dessa pesquisa musical que eu vou fazer. A gente vai trilhar, fazer percursos aqui em Belém, em especial na periferia de Belém, em Marapanim, em Barcarena, por conta do Mestre Vieira. E se tudo der certo, a gente vai até o Caribe ver, afinal, de onde veio isso, esse som, esse ritmo, esses elementos musicais que deram origem depois aqui no Pará, no que hoje é a Lambada. Então a gente pode ouvir um trechinho para a gente poder mostrar para as pessoas o que é esse projeto? Claro, claro. Vamos começar por uma inédita que foi tocada ontem no show, que chama Maria do Pará. Me dá inteiro Maria, em fevereiro Maria, pico cabreiro te havia, o motivo a canção não se apaga, pipoca o cheiro que alia, o picadeiro da via, do desespero Maria, do desespero Maria, que mutim coração para desatar. Esse é um trechinho, né? Agora, Iva, qual é a relação que existe entre esse novo trabalho e os teus trabalhos anteriores? Bom, o Dançará, na verdade, é o que nesse momento é a desembocadura de tudo que eu fiz até hoje, né? O Aparecida, que é o meu trabalho mais recente, meu álbum, que ainda veicula muito e tem sido tocado e tem sido, muito gratamente, vem sido cantado por outras cantoras, por outros cantores, né? Vez por outra, algum deles me encontra e me conta, ah, eu canto a sereia, né? Muito gratamente, Adriana Cavalcante, que participou comigo do show no dia 20, é uma das cantoras que muito canta, a sereia, inclusive, participou lá comigo cantando essa música, que é do Aparecida, que foi também uma pesquisa, mas uma pesquisa voltada para as mulheres do Pará, né? Para as falas dessas mulheres e o nosso desafio naquele momento era ver como é que a gente conseguia, porque o sotaque paraense é um sotaque muito cantado, né? Do nosso jeito, a gente canta na hora que fala. E a minha ideia no disco, que é um disco de música pop, né? Então a gente não pode dizer que é um trabalho regional, você caracterizaria assim, dessa forma? Também, sim, também muito fortemente, mas eu considero que eu pego os elementos, porque é um trabalho, não teria como não ser, né? Eu praticamente vivi toda a minha vida no Pará, nasci, fui criada aqui, então os elementos da música paraense, a minha música é profundamente fincada nas terras paraenses, né? Mas com as antenas também voltadas para muitos outros lugares do mundo, muitas outras músicas, né? Então eu considero que eu faço uma grande mistura nisso. E no Aparecida, o grande desafio era colocar essas vozes das mulheres no meio da música e vice-versa. Encontrar essa sonoridade cantada disso e fazer um disco pop, né? E no Dançará, é agora encontrar, e por isso em busca do Dançará no documentário, encontrar esses lugares de festa e como é que no Pará essa festa se dá, né? E tem a participação de outros artistas também com você nesse show? Quem é que está envolvido no CD e no documentário? Sim, olha, o Manuel Cordeiro é, muito gratamente, o produtor do Dançará. Como eu contei, Ana Cláudia Bastos é a diretora do documentário. E o Manuel vai participar desde já, inclusive como entrevistado, mas também já como produtor do projeto. Felipe Cordeiro faz a direção do disco, que vem depois, né? Que virá depois do documentário. E os músicos que participaram comigo ontem, uma grande alegria para mim, Primo Brandão, Edivaldo Cavalcante, Heraldo Santos, o Joab Quadros, que tocou trompete no primeiro dia, e o Theo ontem, nesse segundo dia, e também o Igor Capela fez a guitarra. Então, uma alegria muito grande ter uma banda incrível como essa, as participações especiais da Maria Rosa Lima, que fez ontem comigo, a Companhia Experimental de Dança Valdete Brito, que fez uma super participação, que eu participo no espetáculo Festa na Cidade com eles. Então, pessoas incríveis, companhias, trabalhos incríveis e músicos espetaculares estão nesse projeto. É uma alegria para mim. E antes da gente continuar esse papo e encerrar, a gente pode fazer mais um trechinho de uma outra música? Claro! Fortuna, no sangue misto de tribos, cruzado o ariramba ao farol, vai para Berlim de Belém para se casar com um gringo, E merecer a zona industrial Mas eu tô não bem pra cá Com essa ideia de eu lavar o trilho Eu não podo trabalhar nisso, não Pois sou muito flaca e tá impossível É, guacosinha Esse é outro trechinho, né? Muito lindo. Iva, agora tem previsão de acontecer outro show? Um outro momento que as pessoas podem participar? Bom, a gente tá nos preparativos de algumas possíveis viagens, né? Com esse trabalho E ao mesmo tempo também, já o próprio Sesc já tinha pré-conversado comigo sobre uma possível apresentação no próximo semestre Ah, queria aproveitar pra agradecer o Sesc e os nossos parceiros nesse show Obrigada, gente Obrigada, Sesc, pelo convite E não seria possível esse show que a gente fez essa temporada de ontem Sem a Sol Informática, o Milton Canachiro, o Arte e Cultura Cidadania O Cássio Martins, a Top Fit Academia E ainda Esperança Bessa, Hélio Granado, a Três Produtora, Fernando Silva Um grupo imenso de pessoas Alan Soares, que fez as fotos ontem Sérgio Malcher, enfim Grandes fotógrafos e pessoas incríveis que estão conosco nesse trabalho E eu só tenho a agradecer Sem os quais não seria possível ter feito o que foi feito Obrigada mesmo a vocês E a nossa ideia é que o próprio Sesc já tinha pré-conversado comigo Sobre uma possível apresentação no próximo semestre E a gente está vendo como fazer Agora eu espero que realmente a gente possa voltar logo para o palco E que a gente possa continuar mostrando esse trabalho No decorrer dessa busca do dançará Tá certo, muito obrigada, Iva A gente deseja muito sucesso para você Obrigada, obrigada TV Nazaré mais uma vez pelo convite Tá certo E você aí de casa, você pode assistir as matérias que foram exibidas no Jornal de Hoje Pela nossa página no Facebook Ou pelo portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br E tenham todos um excelente final de semana E até a segunda-feira a gente encerra o Nazaré Notícias de hoje Com mais Iva Routes Vamos tocar Sereia agora Sereia, sereia, sereia dos teus sonhos Sereia, sereia, sereia dos teus sonhos Sereia, quando eu tiver um cabelão pra balançar Quando eu tiver um cabelão pra balançar Ai que moça bonita é Ai que moça bonita Ai que moça bonita é Ai que moça bonita Ai eu serei, serei a rainha do mar Ai eu serei, serei a rainha do mar Ai que moça bonita